MÚSICA MÚSICA Vamos lá gente, agora vocês vão ver como se joga esse jogo. MÚSICA Você gravou esse, né? Pelo amor de Deus! Não vale! MÚSICA Essa é a primeira vez que ela está jogando polícia. MÚSICA Bom que vocês estão aqui e a ideia nossa foi realmente fazer uma coisa que fosse mais leve, mais divertida e a gente que usa de repente a web para poder colocar as nossas ideias. No final, assim, são pessoas que estão juntas e que é bacana a gente promover uma oportunidade da gente se relacionar e se encontrar. Então a gente pensou que fosse uma coisa divertida, vamos falar de uma bolícia, uma coisa que a gente se diverte e se integra que eu acho que é bacana. É um prazer fazer esse tipo de evento, onde a gente se nivela por baixo, todo mundo mostrando a sua falta de habilidades aqui na pista de bolícia. Só falando rapidamente sobre o Mercado Livre. Esse ano a gente comemorou 10 anos, então acho que é motivo da gente celebrar, celebrar aqui com vocês uma década de existência. O Mercado Livre tem o prazer de recebê-los em qualquer oportunidade para que conheçam um pouco mais do que é o dia a dia da nossa estrutura. A gente tem um escritório aqui em São Paulo e dois em Alphaville, somos mais de 400 colaboradores aqui no Brasil, uma equipe bem jovem, mas também bem experiente de internet. Como o Sted falou, são muitos colaboradores inclusive que trabalham na empresa há mais de 10, 9 anos. Eu adivinhei de cara quando ele falou que o meu amigo secreto é um blogueiro que ele conhece há um pouco de tempo, porque tem dois blogueiros que ele conhece aqui, um sou eu e o outro Henrique, e eu tirei o Henrique e também tirei o Henrique. Beleza? Não precisa ficar falando mais. Praticamente assim, hein, cara? As duas pessoas pediram séries, né? Pediram séries também, né? É um cara que gosta muito de séries. Sopranos, temporada completa. Para manter o meu visto em séries. Bem, minha amiga secreta é ruiva, tem tatuagem... Parece a botão, parece a botão. E tá de óculos, né? Como a minha amiga secreta é empresária e não pode vir, a Tati representa. Quênia! Não parece rinda! Quênia! Audio Can you feel it?